Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Do livro Rumo à Felicidade, do venerável Fulton Sheen, continuamos as nossas breves meditações. Vamos meditar hoje sobre a humildade. A principal causa da infelicidade íntima é o egoísmo, o amor próprio. Aquele que vangloria-se, que dá a si mesmo muita importância, está a apresentar credenciais da sua falta de valor. É o orgulho uma tentativa para criar a impressão de que somos o que realmente não somos. Quão mais feliz seria a gente, se em lugar de exaltar o seu eu até o infinito, o reduzisse a zero. Encontraria então o verdadeiro infinito, mediante a mais rara das virtudes modernas, a humildade. A humildade é a verdade de nós mesmos. Não é humilde o homem que, tendo um metro e oitenta, disser, tenho um metro e sessenta. Aquele que, sendo bom escritor, disser, sou um rabiscador. Também não é humildade. Fazem-se tais afirmações com o fim de conseguir um desmentido e assim ganhar elogios. Seria, pelo contrário, mais humilde o que dissesse. Bem, todo o talento que eu tenho é um dom de Deus e eu o agradeço. Quanto mais alto é o edifício, mais profundos devem ser os alicerces. Quanto maiores forem as alturas de perfeição que se deseje chegar, tanto mais profunda há de ser a humildade. Como disse João Batista quando viu nosso Senhor, eu devo diminuir, ele, porém, crescer. As flores humildemente morrem no inverno e fazem da raiz materna a sepultura. Mortas para o mundo, debaixo da terra se escondem, em modesta humildade, ocultas aos olhos dos homens. Mas, porque se humilharam, serão exaltadas e glorificadas na primavera que voltar. Só podemos encher um recipiente que esteja vazio. Também Deus só pode derramar as suas graças quando o eu estiver desinchado. Há quem esteja tão cheio de si mesmo que é impossível ao amor do próximo ou ao amor de Deus entrar. Visto que constantemente buscam os seus interesses, são rejeitados por todos. A humildade, porém, faz-nos receptíveis aos dons alheios. Não podemos dar se nós não recebermos. É o receptor que faz o doador. Assim, Deus, antes de ser doador, precisa de encontrar um receptor. Mas se não for bastante humilde para receber de Deus, nada se recebe então. Meditemos sobre isso e amanhã terminaremos a nossa reflexão sobre a humildade. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.